Renata, estou recolhendo umas mangas que caíram aqui numa mangueira gigante Música Se inscreva no canal. A 250 metros, início da autopista. Que surpresa boa! Tanto um, tudo um, tudo um, tudo um, tudo um. Será que até Trujillo, Renato? Quem sabe? Repsol também é famosa. Bom dia, povo! Estamos indo para Trujillo. Mudamos planos, né, Renato? E é patimbote, né? Mudamos para Trujillo. É interessante que tem montanhas pro lado do mar aqui também. Lá do mar, amor, é pra cá o mar. Tá, pro teu lado. Tá ali, tá tua janela. É, não tinha que estar virando. Não, tá. Bom dia, daqui a um pouco vemos mais novidades. Voltamos àquele relevo bem peruano. Montanhas escuras e de areia. Balneário e tortugas à esquerda, Trujillo é em frente. Olha lá, é tortuga ali, ó. É uma Bahia bem bonita. Baita de um trevão, no verão deve ter bastante movimento. aqui é a preferente ainda. Na volta, tem rotunda aqui. Na volta, depende quando a gente tiver de tempo, vamos dar umas entradinhas para a direita. Enquanto vamos rumo norte. Trujillo, 172 quilômetros. Juan Bacho, primeiro, 12 quilômetros. Como é diferente esta paisagem do que a gente estava agora nos últimos dias na montanha. São montanhas... Impressionantes. Não. Descidas e subidas. Lá na direita são as montanhas já mais verdes. Parece. 10h50 esse pedágio. E aí no meio da areia, de repente, um verdão. Onde consegue colocar água, sai plantações de onde? Que é de pinos. Não sei qual é o tipo de pinos que tem aqui. Home Center. Lá tem supermercado Iper. Plaza Vea. Estamos passeando pelo Chimbote Novo. Chimbote Novo, lá tem os flamingos. Plaza Turística Dorado. Passando por Trujillo. Olha, tem parte de um estádio. E bem-vindos. Está mais aberto acho que a gente enxerga mais. A partir do que a gente enxerga. Olha, é um estádio. 400 metros vir à esquerda na Avenida Pardo. Vamos lá pela outra. Eu acho. Os caminhões aqui. Cuidado. todo mundo foi por ali não sei porquê. Não, todo mundo não. Um monte veio para cá. Ah, não. Está errado esse troço aqui. Vamos ver se a gente fica na paralela está andando um pouco mais. Vamos ver se vai ali. 500 metros vire à esquerda na Avenida Pardo. É na lheira? Tem, mas não está funcionando. Vire à esquerda. Cuidado, cuidado não. Opa! Estamos passando por Chimbote. De mercado cerâmico. Seria nosso ponto final. Mas agora mandamos para Turrilou. Centrão de Chimbote. Fio. Tentando chegar na praça. Lá estão arrumando aqui a rua central em obras. Próxima vez certo vai estar bonito. É legal que o pessoal para o táxi e o pessoal desce e desce um monte. Desceu só três, mas teve um lugar que deu quatro, cinco pessoas numa sentada. Movimentão aqui bem no centrão. de Chimbote. Ih, amor, tem uma férias ali. Não vai poder ir para a Praça de Armas por aqui. Fechado. Tem uma feira de rua ali. Temos que dobrar aqui. Ninguém. Não. Aí, agora a GPS se perde. Onde foi? Para a frente. Um quilômetro. Tá, mas ela quer ir para Turrilou e tu quer ir na praça. Então, tu tem que dobrar à esquerda. Se der. Não sei se dá centro comercial na praça. Ó, aqui vamos fazer um shopping. Não dá. Acho que é na próxima. Deu dia. Estamos tentando chegar na Praça de Armas. Observe que lá em cima do morro tem uma igreja. No meio do morro. Oi, bom dia. Você chega na praça aqui? Na praça? Poderia, não. Não? Querido. Ah, tem que reto. Estamos aqui na praça de Ximbote. Aquele prédio amarelo é a prefeitura que chama Municipalidade e tem um monumento. Ali está o seu Renato. Aqui tem crianças pintando. Lá tem um prédio da universidade. A Inca Farma que não pode faltar. Xilamboiã bonitos. O pessoal caminhando. lá está aquele edifício estreitinho que tem um dinossauro. Eu não entendi a moral, mas é um restaurante de uma polheria que chama. É restaurante de uma galeteria. por isso eu digo que a coluna vai ser uma volta. Ali tem molho em rush que deve ser e ali tem a parte de obras que estão arrumando aquela parte da avenida. Ali tem um pessoal que aluga cavalinhos e pacas ali. Fizemos a volta. pegar o letreiro mais de perto que tem um papel. Além do tradicional pula-pula para as crianças tem um monte de banquinhas para desenharem pintar. Muito legal. os pula-pula aqui. Os loucos por café vieram procurar uma cafeteria. Vamos ver se vão arena café. Só que eu acho que está cerrado. Só sei lá em cima. Estava fechado daí parece que aqui ao lado tem um outro. Vamos ver se é esse aqui. tem um café. Encontramos um lugar bem legal aqui chamando café o nome chama caputino mas na verdade é um restaurante. Bem pertinho de onde eu tinha estacionado o carro. Olha que ideia boa. Chá de aqui chama hierba luísa mas é que nem o nosso fibatê com acho que tem canela ou cravo bem docinho bem bom bonito isso aqui hein Renato saladinha batatinha faz a volta vinho arrozinho saindo deixei embote aqui lá atrás tem um olhinho rusta começou aqui estão igreja iglesia matriz São Carlos borromeu borromeu uma arrevoada de pombas que lindo tem um pombal lá é que sai não é aqui também muitas pombas olha como você resolve esse problema aqui olha olha o trânsito não para aqui não agora perdi você pega a buzinação pegou a moça agora pegou a moça agora vai tá drancada a rua lá porque tem feira o de Ford do comércio não pegou o centro comercial opa muitos prédios com bandeiras aqui em chimbote tem alguma coisa que a gente não descobriu ainda está bem brancona uma palhaça aquela outra coisa de chimbote que tinha uma tranqueira aqui para sair da cidade todo mundo resolveu sair da cidade mesmo horário todo mundo vai sair de timbote para Trujillo olha o buraco um carro aqui que não acaba mais tem uma tranqueira aí carro para tudo que canta tem que uma festa que tipo a expo inter um monte de gente um monte de engarrafamento uma trans não sei sempre acho que não dá um monte de pessoas lindas aqui plena quinta-feira aqui viveiro florestal opa isso aí vai terminar nossa rua olha o povo agora eu estou muito estacionado deixa o Spark entrar só que agora destrancou meu Deus que movimento nossa isso é quinta-feira não é domingo não agora saiu saiu acabou aí Deus está arriba carregar olha a quantidade de carros dois lados tudo na rua em cima tudo cheio tudo lotado e os carros queriam entrar na festa custo de ingresso 52 de carro tem um show grande pegar não gostei de filmar porque é mais lá embaixo cheio de bandeirinha olha lá deve ser um escointe querendo estacionar aqui que vai estacionar vamos estacionar não precisamos tem lugar para estacionar agora depois de toda aquela tranqueira agora vamos sair aqui é a Universidade São Pedro cidade de Chimbote ser da juventude turístico graças por sua visita na chave de Santa é a de Chimbote ele tem uma estátua Cristo Viene está preparado a mão a mãozinha que legal olha que a mão tem que nós vamos atravessar por baixo meu Deus isso é pura areia esse vai desmoronar mas tem uma coisa por lado distrito de Coisco Coisco vamos querer vamos por baixo vamos pelo túnel pode falar claro aqui no Peru domina as propagandas é só dar claro vamos entrar para baixo da terra quantos quilômetros não disse surpresa tem tem buraco lá no fim se vê a luz do fim do túnel graças pura pedra gente tem pura 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 pedra é é fácil só o problema vai explodir aqui aí de baixo beleza curtinho salimos do outro lado ops primeiro túnel aqui né é acho que o primeiro que a gente passa sai já numa outra cidadezinha aqui eu não sei o nome nesse momento deve ser o Chimbote Norte ah pode ser o sul Chimbote e o Chimbote Norte então deve ser a cidade é Cosco Cosco parque dentro da Cosco e aquela hora tinha a saída para lá tem a parte lá por cima aí tem pessoas que entram no túnel e caem nessa outra parte aqui é bem grandinha nada de pequeno não e vira para a esquerda e viram para a direita e se viram para tudo que é canto o trânsito aqui é uma beleza canal aqui em Cosco E aí I just have to look around there's no one else I see I love us everyday is fun there's nobody else for me you're the only one I love us Chegando em Trujillo Que horas são? 4 horas da tarde? 4 horas, exatamente A ponte aqui A ponte da chegada da cidade Não sei da cidade, mas é A ponte grandona que temos que passar aqui Já tem os armazéns É a ponte de Moche Nem é de Trujillo ainda A ponte é grande Bem-vindos a Trujillo a 1km É chegaram em Trujillo mesmo A ponte que é Ponte Moche Que do outro lado é Moche Olha só Gás Petrol 18,35 a prêmio Aqui a rotonda gigante Na chegada da cidade Agora Está lá e lá Segunda saída Onde tem aquela água branca? Saia da rotatória para a La Marina Mais uma rotunda grande aqui É Paris aí Ônibus Arevalo Buenos Aires Tem Buenos Aires por aqui Vai virando Vai virando Vai virando Vai virando Corro Também tem os caras que querem Porque querem limpar as coisas Tem uns murais bem bonitos ali Uma igrejinha nessa rua Depois da gente errar o quarto Agora a gente acertou o quarto aqui E vou mostrar para vocês Que quarto? Olha a mesinha Para a gente fazer um joguinho Opa Banquinho Sofazinho Que aí deve ser um frigobar O outro vai estragando meu filme Puxando a descarga Olha aqui Que lindo Mesinha para meus para trabalhar Até vou ter que trabalhar hoje Televisão Vamos ficar duas noites aqui Claro que isso aqui é Coisa do Pedro e do amigo dele Porque não é Terminei meio Não lesionado Mas No círculo Na bicicleta Não há problema Não há problema Mas é muito lindo O tênis Ombra Não há problema Não há problema Tranquilo Por enquanto Para a defesa das cidades Como na Europa Tem muitas cidades Assim é Não? Este Agora vamos entrar justamente A parte do centro histórico Centro histórico No Brasil Há fortalezas Fortes Fortalezas Muralhas Não conheço Não conheço Não conheço Muralhas Não lembro Não lembro Não conheço Vem Ah ok De Mala até Barrancas E aí em Lima queríamos passar por fora da cidade Aí havia um cartel que falava circunvaliação Aí dizia, entra aqui porque essa é a que faz a volta Entraba em meio... Essa é a plaza de armas Que grande! É uma plaza bonita É uma plaza muito bonita Aqui há casonas antigos Casonas muito bonitas A colonização espanhola tem essa característica Exatamente Você procura sempre a plaza de armas A cidade mais pequena Há uma plaza com a igreja Aí comecei a perguntar, onde há uma panaderia? Aí uma pessoa... Não sabemos, não há panaderia Mas há panaderia aqui porque tem olor de pão fresco Aí outra senhora sabia Isso é o somispado Somispado Não há até um... E essa é a... Essa é a catedral Aí encontramos a panaderia A panaderia havia aberto lunes Que bonito, hein? ... Ah... 6h15 ... ... ... ... ... ... ... Eu acho muito privado Tóxicas são pessoas antiguas Muito bem conservadas Sim Muito lindo Tivemos razão a praça de armas Nem parecida com a Leixim López Ah sim? A saca muitas vezes mais bonita Já merece a pena Já mereceu a pena Sim E aí em frente? É como uma... Actualmente vem a ser uma espécie de galeria De arte Mas é quando há eventos Ah sim É a casa da identidade Que se chama E isso daqui ao frente é a municipalidade Aí está... Aí trabalha o alcalde O alcalde da cidade Acá em todas as praças que passamos Todos esses quilômetros que vivemos Acá em Peru Todas as praças aí Bastante pessoas Eu ia me dar um passeio no supermercado Olha o que que eu encontrei Uma bebida que tem base de cevada Tostada com linhaça Rabo de cavalo E unha de gato Para preparar refesco Sem saborizantes O alcalde Dentro da folha de milho e aqui no super também tem. E aqui faz uma rapadura de cana. Xanxaca. Tá aqui uma coisa que só pode acontecer num frigobar peruano, né? Ter uma inca cola na geladeira. Tchau, tchau.